Primeiro, parabenizá-la aí pela condição do trabalho e toda a nossa equipe técnica. O PT, a Padilha já tem o seu apresentado aí na discussão do conteúdo do projeto e evidentemente somos favoráveis. Mas eu queria deixar também minha opinião sobre esse procedimento. Está havendo com essa crítica do coronavírus e a crise econômica uma pressão muito grande para que as coisas voltem ao normal, porém sem estar normal. O que a gente tem visto é que, infelizmente, os casos têm ampliado e nós ainda teremos algumas semanas, espero que poucas, mas ainda muita tensão. O fato é que essa pressão vem do setor empresariado, que a V. Exª até citou numa entrevista, que estão muito acostumados e prejudicados com o lucro que obtém da aposta em Bolsa de Valores e que pressionam como se as coisas estivessem naturais. É meio uma espécie de lucro acima de tudo e o vírus em cima de pouco. E isso, evidentemente, nós não podemos permitir. Nós não podemos muito acreditar no governo. Até hoje nós não vimos o laudo do próprio presidente Bolsonaro, se ele estava ou não com o coronavírus. Ele não nos mostra. Nós não sabemos se é omissão ou até se é mentira. Eu apresentei um requerimento que está aí com a mesa da Câmara, no sentido de que seja apresentado à Câmara o laudo do presidente Jair Bolsonaro. A omissão já é grave, se for mentira, mais grave ainda. Então, este é um ponto. Portanto, nós precisamos, e era a crise que vamos ver fazendo o Bolsonaro, tentar resolver. Os países agora, o Grupo do 20, anunciaram mais de 5 trilhões de dólares de investimento na economia para geração de emprego, para sustentação de empresas, para socorrer as famílias, para socorrer a saúde, os hospitais. E nós vamos votar hoje a renda mínima de um salário mínimo. É ainda muito pouco diante do que tem que ser feito. Mas esta é a opção. Por isso, esta tese de que o lucro está acima de tudo e que se dane o povo com o vírus, nós não podemos aceitar. Por isso, o Congresso Nacional precisa fazer a sua parte e nós vamos participar desse procedimento. Espero a aprovação desse projeto e a aprovação também do projeto que o PT e os partidos da oposição insistiram muito, que é a garantia de renda de pelo menos um salário mínimo, para que as pessoas possam enfrentar essa quarentena, diferente do que diz o presidente Bolsonaro, não é covardia ficar em casa, mas é consciência e respeitar a própria ciência, no sentido de que esta é a maneira agora mais eficaz de enfrentar nessa crise. Ou seja, nós precisamos de nos cuidar e a recuperação da economia, ela virá com investimento e também com divisão de renda. Porque tem vários projetos desses, para lucros, dividendos, taxar as grandes fortunas, que é o que o país quer ver. Está terminando aquela fase do ultraliberalismo do Paulo Guedes. Talvez por isso ele anda tão sumido, ele e o ministro Moro, parece que entraram em uma quarentena esquisita, uma quarentena onde ao invés de ajudar o Brasil, o que eles fazem é se esconder. E o presidente Bolsonaro guerrear, aplicar o ódio e não unificar o Brasil. Nós somos favoráveis ao projeto. Obrigado.